É um prazer estar aqui e falar para vós um bocadinho da minha experiência e da experiência da fidelidade na área dos sistemas de informação. Eu acabei por preparar aqui uma apresentação com várias componentes, mas cuja primeira parte é dedicada um bocadinho ao que é a fidelidade e qual é o papel da fidelidade no setor segurador porque eu desconfio, não tenho a certeza, mas desconfio que muitos de vocês não têm bem a noção do que é que é isto, do seguro, como é que funciona e de facto era bom começarmos se calhar por aí. E portanto os primeiros slides têm a ver um bocadinho com isto e depois então entramos numa componente que tem mais a ver com o papel dos sistemas de informação na empresa e no setor. E portanto eu começava por fazer um bocadinho de publicidade sobre o que é que é a fidelidade. A fidelidade, como dizia o professor Alves Marques, é a maior seguradora portuguesa de longe, nós temos perto de 30% de cota de mercado, quer em vida, quer em não vida, eu depois mais à frente já vos explico melhor o que é que isso quer dizer. Portanto somos o líder inquestionável do setor, estamos presentes em praticamente todas as grandes linhas de negócio na área seguradora e em todos os canais e somos tipicamente o número um em quase todas estas coisas. somos uma empresa que resulta da fusão de várias seguradoras tradicionais portuguesas, vou-vos dar alguns nomes que vocês se calhar reconhecem, Fidelidade, Mundial Confiança, Império e Bonança. Portanto estas quatro seguradoras tradicionais que vêm desde há muito, a empresa tem 200 anos de história porque a Bonança foi fundada em 1808. e portanto estas quatro empresas foram-se fundindo e efetivámos a fusão entre a Fidelidade Mundial e a Império e a Bonança em 2013. Portanto a Fidelidade é o resultado de tudo isto. Somos uma empresa que tem prémios de 4 bilhões de euros, em seguros as receitas chamam-se prémios, que é logo uma especificidade diferente. É uma coisa um bocadinho estranha, mas é assim. E estamos de facto presentes numa panóplia de produtos e de serviços, em quase tudo aquilo que é relevante dentro da atividade seguradora. Deixem-me só dar-vos uma ilustração sobre esta matéria. Isto aqui, este slide mostra-vos as cotas de mercado em Portugal. Do lado esquerdo temos a cota de mercado global do setor e do lado direito temos a cota de vida e a cota de não vida, como vocês veem a Fidelidade está sempre lá à frente e distingue-se de facto dos restantes players, porque de facto somos o grande player em Portugal e isto num contexto em que nós estamos a concorrer com os maiores players do mundo, porque em Portugal temos a AXA, a General, a Mafra, a Aliança, todos estes senhores estão cá. E no entanto, nós conseguimos ter esta cota de mercado, portanto eu às vezes digo alguma coisa, devemos estar a fazer bem, senão isto não corria desta forma. Já agora, o mercado de vida, também já agora um bocadinho de explicação, o que nós chamamos de vida envolve aquilo que porventura vocês pensam que é o seguro de vida risco, aquele seguro de vida, a pessoa morreu e há uma indemnização a pagar e existe uma componente de captação de poupanças, portanto o grande bolo do seguro de vida em Portugal é a captação de poupanças, portanto as pessoas investem num produto que dá uma determinada rentabilidade e recebe o dinheiro, é quase como se fosse um depósito, mas feito numa seguradora. Depois o não vida, são todos aquilo que são os seguros tradicionais, o automóvel, as casas, a saúde, os acidentes de trabalho e por aí fora, só para vocês terem essa perceção. Nós estamos presentes em tudo isto e ali vêem-se naquele gráfico, vê-se as nossas cotas de mercado por cada uma destas linhas de negócio e vocês veem, nós somos sempre o primeiro com uma exceção ou outra e temos umas cotas de mercado que andam sempre ali à volta de 20 e tal, 30%. Os seguros vendem-se por vários canais e nós somos uma empresa multicanal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós vendemos seguros, deixa-me ver se eu consigo, nós vendemos seguros por mediadores, aquilo que chamamos aqui agentes, temos as nossas próprias agências e temos uma série de clientes, sobretudo de grandes empresas que tratamos diretamente, vendemos seguros aos balcões da Caixa Geral de Depósitos, vendemos seguros nas agências do CTT, dos Correios e vendemos seguros por corretores. Também vendemos seguros na internet, porque o principal player da internet em Portugal, que é o Keitel e Seguros, que vocês conhecem, é a nossa. Portanto, é a nossa empresa que trabalha na área do online. E a dimensão de agentes e quantos é que tem? Já lá vamos, temos à volta de 8 mil agentes. Portanto, porquê que isto é relevante? Isto explica um bocadinho também porquê que nós temos a cota que temos. Nós estamos presentes em todos os canais, lideramos em quase todos os canais e nem todos os seguros se compram nos mesmos sítios. Portanto, tipicamente, os seguros tradicionais compram-se mais em agentes, em Portugal, compram-se mais em agentes e em corretores e por aí fora. Um bocadinho agora na banca, porque as pessoas quando fazem créditos, muitas vezes têm que comprar um seguro e, portanto, acabam por comprar também alguns seguros. Os seguros de vida compram-se muito mais aos balcões dos bancos e aos balcões dos correios. E, por isso, o facto de nós estarmos presentes em toda esta panóplia de canais é o que nos permite também ter esta cota de mercado tão abrangente. Portanto, somos uma verdadeira empresa multicanal, digamos assim. Temos uma oferta de produtos que é muito abrangente. Portanto, temos tudo quanto vai desde os produtos de massa que os clientes individuais compram até aos perguntos hiper-ultra-especializados que as grandes empresas compram, como, por exemplo, eu quero segurar a TAP, quero segurar um avião. Nós fazemos seguros com a TAP. Ou a EDP, falávamos aqui, a EDP, nós somos, a EDP é um dos nossos maiores clientes e, portanto, seguramos as infraestruturas, as centrais termoelétricas da EDP, são seguras por nós. Portanto, nós somos o player que, no fim de contas, tem essa panóplia de seguros. Temos uma postura, e isso é relevante para uma empresa como nós, temos uma postura em que, independentemente de sermos líderes e termos esta oferta, tipicamente tentamos ser inovadores. E, portanto, estamos sistematicamente a tentar trazer para o mercado novas coberturas, novos seguros por aí fora. Exemplo, não sei se vocês veem muita televisão ou ouvem muita publicidade, mas, por exemplo, um dos seguros inovadores que lançámos recentemente foi uma coisa chamada o seguro oncológico, que é um seguro de saúde, inovador, porque cobre de uma forma específica a cobertura de cancro, que era um tema que não estava devidamente feito em Portugal, ou lançámos um seguro também recentemente de acidentes pessoais, que também não existia, que é um seguro cujo moto era um seguro que começam onde os outros acabam, era um seguro de acidentes pessoais, que cobre um conjunto de situações que antes não estavam cobertas da mesma maneira pelos outros seguros. E, portanto, nós temos um bocadinho essa postura, e por isso é que, em primeiro lugar, por isso é que as coisas nos correm também relativamente bem, e por isso é que, de alguma forma, o mercado nos reconhece. Apesar de, se eu vos for perguntar quantos de vocês é que já compraram um seguro na vida, isto vai correr mal, porque provavelmente ninguém vai levantar a mão. Vocês, da velocidade, se calhar, nunca na vida compraram um seguro. Portanto, a vossa experiência com uma seguradora é nula. Ainda não tem. Um dia terão, com toda a certeza, mas ainda não tem. E, portanto, um dos desafios que nós temos pela frente também é esse, é aproximarmos dos nossos clientes. Já vamos falar mais à frente sobre esse tema. Quando depois olhamos para aquilo que o mercado pensa, ou para aquilo que nós nos posicionamos, a Fidelidade é uma companhia que se diferencia das restantes pela sua qualidade de serviço. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, quando há um problema, quando as pessoas precisam de uma assistência em viagem, quando as pessoas têm um acidente com o carro, enfim, quando há uma necessidade de interação com a seguradora, quando há uma coisa que nós chamamos internamente sinistro, que é um nome não muito feliz, mas é um nome também tradicional, nós, tipicamente, fazemos e fazemos bem. Fazemos melhor que os outros, ok? Portanto, temos uma qualidade de serviço que é melhor que a média. O que este gráfico mostra, e eu não me vou perder muito tempo aqui, é... Podemos comparar aqui, por exemplo, em automóvel, aquilo que é a nossa cota de mercado de receitas, de prémios, que é 28%, e a nossa cota de mercado de reclamações. Isto é uma coisa estranha. O que é que é uma cota de mercado de reclamações? O que acontece é que o setor segurador é altamente regulado, e, portanto, há uma série de coisas em que o regulador está a monitorar e a controlar o que se passa. E uma delas são as reclamações. E, portanto, o tema reclamações é um tema muito sério em seguros, o tema níveis de serviço é um tema muito sério em seguros, e, portanto, o regulador controla isto de forma muito rigorosa. Portanto, quer dizer que nós sabemos qual é a cota de mercado que temos das reclamações que são enviadas para o regulador. E, portanto, neste caso significa que nós temos 28% de cota de mercado de prémios e só 14% de reclamações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho muito menos reclamações, proporcionalmente, que o resto das outras empresas. E, portanto, o que é que isto significa? É uma aproximação, é uma proxy de, de facto, estes senhores trabalham melhor que os restantes. É um bocadinho isso que aqui se passa. Portanto, quando nós olhamos para aquilo que o mercado pensa de nós, e os estudos de mercado, e os prémios e por aí fora, nós, tipicamente, estamos na linha da frente. Aqui do lado esquerdo, o que vocês veem é a fidelidade em número 1 no estudo, no grande estudo de mercado do setor, em temas como o produto, o preço, a inovação e por aí fora. Ali, no caso da inovação, ok, está muito bem e que aparece em segundo depois de nós. Portanto, está bem porque é nossa, não é grave. Mas, portanto, ou seja, há aqui uma circunstância e vocês estão percebendo que eu estou a fazer aqui um bocadinho de publicidade, já se percebeu, não é? Mas a questão é porque é que estamos a falar de tudo isto? Estamos a falar de tudo isto porque isto é uma forma, por um lado, de vos falar um bocadinho do setor, mas, por outro lado, também de vos demonstrar que algumas destas coisas, para não dizer quase todas elas, estas vantagens, digamos assim, os pontos fortes da empresa, uma parte grande disto assenta em cima de sistemas de informação. E é isso que é o objetivo da apresentação de hoje, ok? Portanto, eu estou aqui a falar-vos de publicidade, estou a fazer-vos um bocadinho de publicidade ao setor segurador e à fidelidade, mas a verdade é que as vantagens competitivas que temos, face ao resto dos nossos concorrentes, são tipicamente, são potenciadas, são suportadas em plataformas de sistemas de informação, porque sem isso era impossível nós termos esta performance que temos hoje. Portanto, o objetivo hoje, e agora vamos entrar no core, digamos assim, da apresentação, o objetivo era falar-vos um bocadinho de como os sistemas são, hoje em dia, críticos para o negócio do segurador, o nosso produto é imaterial, nós não produzimos coisas, não produzimos automóveis, nós trabalhamos informação, e portanto, muito core para nós todo o tema de sistemas de informação. Em que medida, e aqui já começa a ficar mais interessante para alguns de vocês, em que medida é que os sistemas de informação, a tecnologia, são hoje o grande driver de transformação do setor, mais à frente a gente vai ver que o setor está em transformação acelerada, e é motivada por questões, esta transformação é motivada por questões tecnológicas, e em seguida também falar um bocadinho porque é que isto é tudo um grande desafio. Aliás, com um bocadinho de sorte, apesar de vocês não serem muitos hoje, pode ser que eu conseguisse convencer alguns de vocês de que isto de trabalhar, aquela ideia remota de ir trabalhar na área para uma seguradora, pode ser uma ideia interessante. Está claramente na minha lista de desejos hoje. Uma seguradora lida na casa, etc. Pronto, ajuda, ajuda, ajuda. Portanto, esse é o objetivo, é demonstrar-vos que isto sim é um desafio, é um grande desafio, e que é um desafio que pode ser muito interessante para pessoas como vocês. Ora bem, começando pelo início, deixem-me dar-vos algumas ilustrações deste tema de porque é que os sistemas são críticos para o setor segurador. Vou-vos dar aqui um exemplo, já falámos há bocadinho dos canais. Nós temos mais de 8 mil agentes, trabalhamos com mais de 650 agências da Caixa, com mais de 600 balcões dos Correios, temos lojas próprias e temos centros de apoio a mediadores, temos mais de 500 pessoas nos nossos contact centers, temos três grandes sites, digamos assim, e toda esta componente é suportada em sistemas. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, as pessoas quando estão nos balcões da Caixa Geral de Depósitos têm acesso a uma aplicação da fiabilidade que está totalmente integrada nos sistemas deles e, portanto, para eles é particularmente fácil vender os seguros e todo aquele processo está super oleado. Ou seja, ir à conta do cliente, o cliente pagar, todo aquele processo está totalmente integrado na operativa. Para quê? Para que o processo de venda seja simples. Porque senão era muito mais difícil ter uma pessoa que não é um especialista a vender seguros a vender seguros. Estão a ver? O mesmo se passa, por exemplo, no caso dos Correios. O mesmo se passa no caso dos mediadores. Ou seja, todas estas pessoas, todos estes intervenientes, têm acesso a plataformas que não são as mesmas. Cada um destes intervenientes tem plataformas diferentes, específicas para aquilo que faz no dia a dia. E, portanto, tudo isto é suportado por sistemas de informação. Se vocês olharem para ali e veem, nós temos... E agora? Ah! Nós temos um bocadinho mais de 2 milhões de clientes. Temos 3 milhões de simulações de preços por ano. Temos 500 mil seguros todos os anos. Temos 4 milhões de interações com o call center todos os anos. Estes são volumes que, para a nossa realidade, são significativos. Se eu estivesse a falar da China, não eram. Mas, para a nossa realidade, são significativos. E toda esta dinâmica está suportada em plataformas de sistemas de informação que têm que funcionar de uma forma bastante oleada e bastante performante. Sou pena de todo este ecossistema deixar de funcionar. Posso-vos dizer, e já vamos ver um bocadinho mais em detalhe, que hoje em dia o desafio não é ter isto a funcionar. O desafio hoje em dia é nós conseguirmos fazer com que os nossos clientes tenham uma perspectiva... Ou seja, que nós consigamos ter uma perspectiva integrada dos nossos clientes. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que os nossos clientes... Não há um cliente que vai ao banco, como nós... Não há o cliente que vai aos correios, não há o cliente que vai ao site. Isto já não existe. O que existe são clientes que basicamente frequentam vários canais, compram seguros em vários canais, que vão à net informar-se de um seguro e se calhar depois compram num agente, que vão ao agente e se calhar podem comprar na net. Ou seja, há aqui um fenómeno que nós chamamos o cliente omnicanal. E portanto, nós queremos ter uma perspectiva e precisamos de construir uma perspectiva que integra tudo isto para que nós possamos saber, por exemplo, que quando o cliente está a visitar um mediador, ele já esteve no site a fazer uma simulação. Ou o contrário. Isto para nós é importante do ponto de vista de eficácia e de performance comercial. Deixem-me só mostrar-vos alguns exemplos. Por exemplo, os nossos agentes têm uma série de aplicações que não são, digamos, aplicações distintas. Umas aplicações que os ajudam a fazer a componente transacional da venda dos seguros, que lhes dão os preços, que lhes dão as simulações, que os ajudam a girar a carteira do cliente e por aí fora. Outras aplicações que lhes dão leads, ou seja, que lhes dão dicas comerciais para eles seguirem, para contactarem o cliente a proporem um produto qualquer. Outra aplicação, que é uma aplicação que lhes permite interagir com as áreas centrais de subscrição, que é outro palavrão grande, mas que são os indivíduos que autorizam seguros mais específicos, precisam de ser autorizados centralmente. Portanto, o agente não pode fazê-lo diretamente. E têm outras aplicações de Business Intelligence em que basicamente conseguem ver a sua performance comercial. Isto só para vocês terem uma ideia. Porquê que isto é importante? Isto é importante porque no mercado não há só os agentes da fidelidade. No mercado há 30 mil agentes. E portanto, se nós não tivermos as melhores aplicações a funcionarem da melhor forma, há um senhor que é no meu agente que diz, estes tipos não trabalham, isto não funciona, vou mudar para a companhia X. Estão a ver? E portanto, é muito importante que todo este ecossistema seja funcional, seja performante e que seja satisfatório para quem o utiliza. O caso dos agentes é um destes. Outro exemplo. A OK, aquela menina que vocês têm ali é a Nova Marta. Já devem ter ouvido falar. Pronto. Está ali. Eu achei que vocês iam saber quem era a Nova Marta. E portanto, a Nova Marta está ali para vos mostrar que a OK Telesseguros, que é a nossa plataforma online, digamos assim, também a OK está suportada em plataformas de sistemas da fidelidade. Portanto, toda a dinâmica de ir ao site, de fazer as simulações, de consultar a área de cliente, tudo isto está montado em cima de sistemas de informação que são da fidelidade. Na área de sinistros, e eu já vos disse há bocadinho o que era um sinistro. Na área de sinistros, mais alguns números, só para vocês também terem uma ideia. Portanto, nós temos por ano mais ou menos 300 mil sinistros automóvel, 55 mil acidentes, entre aspas, ou processos de acidentes de trabalho, 2 milhões e meio de atos médicos que passam pela rede multi-care, 420 mil assistências que a nossa área de assistência faz. Isto quer dizer que por dia útil são, por exemplo, sinistros ou assistências, temos à volta de 1.500, mais ou menos, 1.400, 1.500 assistências por dia útil que temos que tratar. E, portanto, é preciso ter uma plataforma, mais uma vez, que faça com que este processo flua da melhor forma. Nós temos níveis de serviço que têm que ser assegurados, inclusivamente alguns deles que o regulador controla. E, portanto, cada vez que nós falhamos em algumas dessas coisas, somos multados. E, portanto, é um incentivo ótimo para termos uma boa qualidade de serviço. Nós, na fidelidade, achamos que não precisamos de muito incentivo porque queremos estar sistematicamente na linha de frente, mas é um bocadinho esse tema. Isto é importante porque, e isso ainda se nota muito em Portugal, a reputação da indústria seguradora, hoje em dia, está claramente melhor do que já foi há uns anos atrás. Mas as pessoas não gostavam propriamente de ter interações com os seguros. Era um processo penoso. Tipicamente, quando a gente tinha um acidente, aquilo não ia correr tão bem como nós esperaríamos. E, portanto, o que aconteceu nos últimos anos foi que o setor todo, e a fidelidade na linha da frente, fizemos evoluções enormes nesta matéria para fazer com que coisas que antigamente demoravam semanas e dias, hoje em dia demoram horas e minutos. E, portanto, por isso é que a qualidade de serviço, de facto, melhorou imenso, e por isso é que o nível de satisfação dos nossos clientes melhorou da forma que melhorou. Posso-vos dizer que, hoje em dia, nós temos os clientes que estão mais satisfeitos connosco são aqueles que tiveram um problema. Ou seja, os clientes que tiveram necessidade de utilizar os nossos serviços são os que estão mais satisfeitos. Porque tiveram a oportunidade de perceber que, afinal, conseguimos ceder as suas expectativas. Os outros não tiveram essa oportunidade ainda, então ainda estão num registro, às vezes, um bocadinho anterior. Portanto, deixem-me dar-vos aqui um exemplo, este é um exemplo interessante, que é o exemplo de um seguro-automóvel. Tipicamente, se nós recebermos uma participação de um seguro-automóvel, de um acidente ou de um sinistro, durante a manhã, temos ali um tempo de gestão do processo, à tarde aquela pessoa está a ser contactada por telefone para marcar a peritagem para o dia seguinte para ir à oficina X. Quando chega à oficina X, deixa lá o carro, sai com um carro de cortesia, como nós chamamos, um renta-car, já está, sai e vai à sua vida. A peritagem é feita naquele dia e, se for uma reparação simples, no final da semana está reparado e pago. E, portanto, o assunto está resolvido. Isto não era exatamente o que acontecia há uns anos atrás, mas é o que acontece hoje em 90% dos casos, que são coisas mais simples. Para isto ser possível, significa que há uma plataforma de sistemas por trás, que gere a entrada da participação, em que se analisa se a participação tem ou não tem indícios de fraude, por exemplo, porque isso existe na área asseguradora, em que é encaminhada para o iPad do perito, que, por sua vez, essa mesma informação vai para a oficina. Ou seja, todo este ecossistema está integrado, todos os intervenientes são avisados e são geridos ao longo do processo e, portanto, quando a reparação está feita, a oficina só tem que nos dizer que está feita, nós autorizamos o pagamento, tudo isto não há papel, em muitos destes casos nem sequer há contacto humano, digamos assim, para gerir todo este processo. E, portanto, a evolução que se processou nos últimos anos nesta matéria foi justamente, foi uma evolução provocada, se quiserem, pelo upgrade que nós fizemos na plataforma de sistemas. Dois exemplos, um deles é este. Este JPEG Sper é a plataforma que usam os peritos, que são os senhores que vão às oficinas, digamos assim, fazer o assessment do custo da reparação. Eles têm uma aplicação, por exemplo, em que, basicamente, a única coisa que têm que fazer é ver qual é que é o tipo de dano que o carro pode ter. lá já estão os preços de quanto é que custa reparar, quanto é que custa a peça, quanto é que... tudo. E, portanto, ele consegue fazer uma peritagem em minutos, e, portanto, o assunto fica resolvido, autoriza aquilo com a oficina, o assunto desapareceu do problema. E ele recebe online, à medida que todos eles têm iPads e portáteis e por aí fora, e, portanto, recebem online os sítios onde têm que eventualmente ir para resolver, para fazer as suas peritagens e, portanto, o processo é absolutamente transparente. Naturalmente que isto são coisas que temos vindo a melhorar ao longo do tempo, mas dá-vos bem uma noção de que isto sem a plataforma de sistemas evoluída que nós temos hoje em dia não era possível e, portanto, teríamos aqui um problema para resolver. Portanto, são dois exemplos, mas que explicam bem em que medida é que o investimento que nós temos vindo a fazer nos últimos anos em sistemas de informação faz a diferença. e, no nosso caso, faz mesmo a diferença porque isto são algumas das áreas em que nós somos, de facto, achamos que somos melhores que os outros. E, portanto, os sistemas são o fonte de vantagem competitiva, digamos assim. Agora, estamos aqui no segundo capítulo desta apresentação e que tem a ver com o que aí vem. Chamemos-lhe assim. E o que aí vem torna tudo isto ainda mais interessante. Nós achamos que o setor segurador está, de facto, aqui à beira de uma revolução, de uma mudança muitíssimo grande e que esta mudança é motivada por questões, sobretudo tecnológicas. Todos vocês já ouviram falar em coisas como cloud, mobile, social media, são coisas que andam por aí há uma série de tempo e que todos nós, no dia a dia, sentimos o que isso quer dizer. Provavelmente, aquilo que mais alterou a nossa vida nos últimos anos foi, provavelmente, o smartphone. E, portanto, há todo um conjunto de novas realidades que emergem desta questão. No caso do setor segurador, essas realidades também cá estão. Nós também alterámos os nossos processos, as nossas operativas devido a isso, mas a grande mudança não vai ainda aí. A grande mudança vem de duas, vamos chamar, não lhe vou chamar novas tendências, mas de duas, porque já não são assim tão novas, mas de duas tendências que se vão massificar, que são estas duas coisas, Internet of Things e Big Data. Isto porquê? Porque o modelo, aquilo que é o core do setor segurador, é uma coisa relativamente simples, é dizer assim, é fazer o assessment de um risco. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Eu estou, eu seguradora, quando há um senhor de Porto Alegre, de 27 anos, que guia uma pick-up Nissan Navara, eu vou dizer, o seguro para este senhor custa X euros. Portanto, eu estou a fazer um assessment do risco baseado tipicamente em padrões estatísticos passados. Ou seja, quando, naturalmente, se eu tiver uma enorme base de dados como nós temos, naturalmente, que somos o maior player em Portugal, temos um histórico que nos permite fazer um assessment do risco, em teoria, mais qualificado do que uma empresa que acabou de chegar e que não sabe quanto é que lhe vai custar aquele tipo de risco. E, portanto, o core da indústria seguradora é fazer o assessment do risco, fazer o pricing e depois, quando há um sinistro, entre aspas, resolver o problema daquela pessoa e ir calibrando este modelo. Ok? Isto é o core da indústria seguradora. O que é que está a acontecer? Portanto, vocês olham para aqui e veem assim. Nós desenvolvemos produtos. Há um conjunto de pessoas que fazem tarifação para um determinado risco. Este produto é vendido, digamos assim, a um determinado preço. E depois, tipicamente, o que acontece é que a seguradora nunca mais fala com o cliente. A não ser quando ele tem que pagar a conta ou quando ele tem um problema. Quando ele tem um problema, os sistemas voltam a entrar outra vez em ação, que eu vos mostrei há um bocado na gestão de sinistros. Há uma série de plataformas que fazem análise, nomeadamente, para perceber se há ali temas de fraude ou não há, qual é a melhor forma de encaminhar o processo. Enfim, tudo isso. Este é o processo tradicional. O que está a acontecer, e é motivado por aquilo que eu vos dizia do Internet of Things e Big Data, é que nós vamos passar a ter novos produtos que vão ser vendidos de forma diferente e que nos vão permitir ter um serviço e uma interação com o cliente completamente diferente. Exemplo, automóvel. O que vai acontecer aqui é, claro que vamos continuar a ter aqui, fazer estes modelos de análise. Portanto, vai ter que sempre haver um assessment do risco, mas que vai ser um assessment do risco mais afinado, porque nós com Big Data podemos fazer análises bastante mais sofisticadas do que podíamos fazer anteriormente. Temos uma capacidade computacional completamente diferente e, portanto, isso permite-nos ir muito mais longe. Mas depois não é só isso. Com a instalação de sensores no carro daquele senhor, nós podemos perceber que, não interessa se ele é de Porto Alegre ou se tem 27 anos, nós conseguimos perceber, por exemplo, qual é o tipo de comportamento que aquela pessoa tem a conduzir. Se ele vai depressa, devagar, se é muito agressivo, se não é muito agressivo, porque estradas é que ele anda, que tipo de ultrapassagens é que faz, isto é possível fazer-se. E, portanto, isto permite fazer o quê? Permite fazer uma segmentação muito mais profunda. E, portanto, já não estamos a olhar para o risco numa lógica de padrões estatísticos passados, estamos a olhar para o risco em tempo quase real daquela pessoa. E, portanto, isso significa que posso fazer uma segmentação muito mais fina, posso inclusivamente ajudar aquela pessoa a ter um risco menor. Ou seja, vamos estar muito mais perto do cliente, vamos estar muito mais capazes de interagir com ele, porque temos um bom motivo para interagir com ele, e vamos ser capazes inclusivamente de melhorar a prevenção de riscos, que é uma coisa que interessa a toda a gente, porque ninguém quer ter, entre aspas, no caso do automóvel, ninguém quer ter acidentes. E, portanto, isso vai nos fazer mudar completamente o modelo de negócio. De uma forma muito simples, isto vai acontecer no automóvel, vai acontecer na saúde, vai acontecer nas casas e vai acontecer numa série de outras áreas. No caso da saúde, por exemplo, é um exemplo interessante. Vou-vos dar dois exemplos. Vocês todos hoje em dia já começam a sentir os wearables, já começam a haver as Fitbits, já começam a haver toda uma série de devices que permitem medir parâmetros que influenciam a saúde das pessoas. E, portanto, isso vai permitir a prazo que, de facto, a seguradora possa ter produtos e serviços mais enfocados em relação a determinado tipo de segmentos e determinado tipo de pessoas e aproximar-se do seu cliente. Isso é um exemplo típico. E estou a falar de pessoas saudáveis, se vocês quiserem. Mas, por exemplo, para pessoas que já estão doentes, por exemplo, um doente crónico que é diabético, vão existir mecanismos e devices, já existem hoje em dia, mas vão existir produtos que permitem à asseguradora ajudar o doente diabético, por exemplo, a prevenir as crises que ele hoje em dia, porventura, tem. Ok? Porquê? Porque nós vamos ter informação que nos permite fazer o seguimento do doente e ajudá-lo a dizer, olhe, está na altura de, se calhar, ir ao seu médico, porque justifica-se face aos valores que tem de glicemia. O mesmo em relação às casas. Portanto, este novo, digamos, esta nova realidade, que hoje em dia ainda não é palpável, mas que está aqui a surgir, vai fazer toda a diferença naquilo que é o negócio de segurador hoje. Portanto, eu costumo dizer, com ar mais ou menos divertido, que os seguros ainda não são uma atividade sexy, porque não são a Google, não são a Apple, não envolvem smartphone, mas vão ser. Porque é isso mesmo que vão ser. Ou seja, estas novas tecnologias incorporadas no modelo de negócio dos seguros, que por sua vez também se vai modificar, vão fazer que as seguradoras passem do ponto onde estão hoje, que é basicamente aqui, num modelo em que não há ou há muito pouca interação com o cliente, para um modelo em que vamos claramente aumentar a interação com o cliente e transformar o modelo de negócio. Portanto, aquilo que hoje é uma seguradora não é o que vai ser uma seguradora daqui a 10 anos. Uma seguradora daqui a 10 anos tem que ser uma entidade que tem que estar muito perto do cliente, tem que se afirmar como um player que acompanha o cliente nas várias fases da sua vida, não é uma entidade que só aparece uma vez de vez em quando para receber o prémio ou para resolver um problema. E esse é que é o grande desafio que as seguradoras têm em cima da mesa. Para nós isso é ótimo, para nós, fidelidade, isso é ótimo, porque a visão que nós temos do mundo é que a seguradora tem que se afirmar como um player-chave na proteção das pessoas. É isso que nós queremos ser. Nós queremos ser mais do que a entidade. Quando o senhor tem problema com o carro, resolvemos. Queremos ser mais do que isso. E portanto, tudo isto encaixa dentro da estratégia que nós temos para o futuro. Agora, que é um desafio enorme por tudo isto a funcionar de forma rentável, lá isso é. Portanto, há muitas coisas, há muitas perguntas que ainda não têm resposta sobre como é que tudo isto se vai fazer. Mas, à medida que vai havendo novas tecnologias, tecnologias mais baratas, novos modelos de negócio, as coisas vão-se começando a definir, mas é um caminho muito interessante aquilo que vem pela frente. Pode fazer uma... Pode. Até porque eu estou mesmo a passar para o terceiro capítulo. Vamos tornar isto interativo. Força. O que eu quero dizer é muito interessante e é uma visão, de facto, possível, tecnológica e muito poderíssima. Certo. O que eu quero dizer agora, os forços tecnológicos que estão aqui, ou que já estão, permite fazer coisas desse jeito, não é? Ainda não entrámos na outra. Então, é interessante ver a outra posição, que é a posição muito complexa entre os sociais, não é? Não é? Não é não entre sociais, não é? Quer dizer, ok, então, a sociedade vai permitir que exista uma coisa, que é uma conseguradora, que tenha acesso a perfis específicos da pessoa, por exemplo, por condição ou de agentes, que é de saúde, que, de alguma forma, a professora pode dizer, não, eu não vou assegurar o senhor, ou eu não vou assegurar o senhor, mas é com o prémio que estão aqui. Portanto, estas pessoas são duas forças, não é? Agora, gostava que falasse um pouquinho de esta outra segunda e, eventualmente, pensar... Vamos ver. Estas questões da privacidade, etc. Eu, obviamente, estou a fazer aqui o apanágio da mudança pelo lado da tecnologia. Mas, naturalmente, tem que haver aqui alterações do ponto de vista da sociedade e da forma como nós olhamos para estas questões. Tem que haver para que isto seja possível, ok? Pronto. É um dos grandes debates que está em cima da mesa, ok? É em que medida é que fazer algumas destas coisas é ou não é restritivo da liberdade individual das pessoas, certo? Portanto, isto é um tema evidente. E é um tema que, mais tarde ou mais cedo, em relação ao qual vai haver uma regulação mais clara sobre o que é que se pode e o que não se pode fazer. Não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. Por outro lado, há uma coisa que está aqui subjacente àquilo que eu estou a dizer. É que nada disto que eu estou a dizer é feito contra o cliente. Ou seja, o cliente tem que autorizar. O que está aqui em cima da mesa é que, e é o que nós estamos a ver recentemente, é que as pessoas querem, as pessoas autorizam. Ou seja, há um momento em que aquilo que são os meus dados pessoais, os meus dados privados, eu não me importo de os ceder se receberem troca alguma coisa que tenha valor para mim. E é isso que nós vemos em todo lado. É isso, por isso é que nós vemos. Isso para não dizer que há uma geração, que se calhar algumas das pessoas estão aqui, que nem sequer está para aí virada. Ou seja, nem lhes passa pela cabeça discutir se a Apple sabe ou não sabe onde é que ele está todos os dias, a todas as horas. Porque sabe. A resposta é, sabe. E portanto, vou-lhe dar um exemplo típico. Há uma aplicação que por acaso é da Google, que é o Waze, que é um GPS que obviamente sabe exatamente onde é que eu estou e sabe onde é que está toda a gente porque me diz que eu não devo ir para aquela rua, devo ir pela outra porque aquela tem o trânsito parado. Nós podemos nos incomodar com o facto de os senhores saberem onde é que eu estou àquela hora. Mas por outro lado, como aquilo me traz valor, que é dizer, eu quero evitar o engarrafamento, eu abdico, eu pessoalmente abdico dessa, digamos assim, dessa privacidade em favor de outra coisa. E o que nós estamos a ver, sistematicamente, é que este discurso, esta dicotomia, se quiser, entre privacidade, dados pessoais e valor, está a mudar. Ou seja, há coisas que nós não imaginamos fazer ou não imaginávamos fazer, mas que há pessoas que no seu dia a dia, os nossos, os mais jovens, não é que nem lhes passa pela cabeça discutir esse assunto. É óbvio que é para fazer. E, portanto, o que nós estamos a ver é que mais do que, digamos assim, não é uma imposição de ninguém, é uma coisa absolutamente natural que as pessoas abdiquem de uma parte dessa privacidade, sempre e quando tiverem a garantia de que esses dados não vão ser necessariamente usados por terceiros e por utilizações que são pouco simpáticas, não é? E aí, eventualmente, as seguradoras até podem estar bem posicionadas para esse tema, porque são entidades seguras, credíveis e que se podem responsabilizar por não usar aqueles dados para outras utilizações que, eventualmente, seriam mais danosas, mas circunscritos a um determinado tipo de utilização. Portanto, nós estamos a ver isso. Mas, por outro lado, estamos a ver que há uma geração de pessoas mais jovens, quer dizer que esse trade-off para eles não existe, é um trade-off fácil de fazer, já está feito. E, portanto, as pessoas abdicam de coisas, abdicam dessa privacidade, porque vão ter um valor em troca. Agora, é um enorme debate, é um enorme debate esse tema, mas neste momento nós não estamos a fazer esse debate e isto já está a acontecer. Porque é muito fácil perceber, ou seja, se todos nós pensarmos que sim, senhora, a Google, a Apple e tudo isso, sabem muito mais coisas sobre nós do que nós pensamos, já hoje, e podem fazer algumas destas coisas que eu aqui estou a dizer, sem que eu tenha autorizado necessariamente que era para esse fim, isto já existe hoje. Portanto, agora, não está resolvido, vamos lá ver, o que eu estou a dizer é, este tema não está resolvido do ponto de vista da sociedade. Agora, é um tema que se vai pôr, nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, isto é como tudo, eu acredito que a linha que separa aquilo que se pode fazer e o que não se pode vai claramente ampliar-se para que as pessoas percebam que, havendo um valor, não se importam de abdicar dessa privacidade. Então, basicamente, é o ponto onde nós estamos. Mas podemos voltar a seguir? Bom, também está quase, está quase. O último ponto da apresentação era, basicamente, voltarmos aqui ao tema de porquê que isto é tudo um desafio super interessante para uma empresa com uma afidelidade. E o grande desafio, deixem-me dizer-vos em tudo isto, não é só estarmos num setor que se calhar era mais tradicional e que agora se vai transformar, é, digamos assim, o desafio de fazer coexistir estas duas realidades, se vocês quiserem. A realidade do que temos hoje com a realidade do que vamos ter. No caso da fidelidade, há ainda um desafio, eu se calhar dizia, adicional, que é o seguinte, a fidelidade, por exemplo, e dizíamos há pouco que era o resultado da fusão de várias empresas, algumas das pessoas que estão aqui sentadas, se calhar não imaginam, mas nós temos lá aplicações que têm 30 anos. E funcionam. Estão a ver? E, portanto, como é que se faz coexistir num ecossistema que tem que ser funcional, como é que se faz coexistir uma tecnologia mais antiga, entre aspas, com uma tecnologia hiper-ultra nova, porque nós também temos mobile apps, não é? E, portanto, como é que tudo isto se faz coexistir e se faz evoluir num padrão que, de facto, funcione? Porque nós não queremos, nós não vamos ser disruptores do nosso próprio negócio, não é? Ou seja, nós somos líderes em Portugal, nós não somos uma startup. Portanto, nós temos que, as nossas evoluções têm que fazer coexistir estes dois mundos da melhor forma possível. Da forma que seja mais eficaz do ponto de vista de custos, mas da forma que também seja mais eficaz do ponto de vista do meu modelo de negócio. Portanto, um dos grandes desafios está em fazer coexistir tudo isto, quando temos, entre aspas, a complexidade e a dimensão que temos. Deixem-me só dar-vos uma noção de o que é que estamos a falar. Eu aqui não pus números, inclusive tinha um slide destes com alguns números, mas decidi não pôr. Mas só para vocês terem uma noção do tipo de tecnologias que nós temos. Nós temos uma coisa chamada mainframe e há S-400, que é uma coisa que vocês pensavam que já não existia. Nós temos. Já ouviram falar. Nós temos. Já ouviram falar, com certeza. Mas nós temos e é uma infraestrutura importante para nós. Nós temos aplicações core que correm nesta infraestrutura. Nós somos um grande cliente SAP, nomeadamente na área da contabilidade. Nós somos um grande cliente de SaaS, que é a nossa plataforma base, na área de Business Intelligence. Nós temos SharePoint na área de Content Management. Temos Process 360 na área de Document Management e na área de BPM. E depois somos aqui, também somos um grande cliente de OutSystems, que é uma coisa que provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, que é uma tecnologia que vocês já ouviram falar. A forma de fazer, de alguma forma de integrar isto tudo, é que nós temos uma arquitetura SOA, claro, e temos um ecossistema que de facto faz coexistir todas estas plataformas de uma forma funcional. Isso não nos impede, ou não nos tem impedido, de de alguma forma fazer evoluir algumas das coisas mais antigas e de adotar algumas das coisas novas. Um exemplo típico, deixem-me só dar-vos um exemplo, é o tema OutSystems. Nós, ao mesmo tempo que ainda temos aplicações que trabalham em mainframe, somos o maior cliente de OutSystems do mundo. Portanto, nós temos a maior plataforma instalada, software OutSystems, do mundo. Porquê? Porque há uns anos atrás, e depois podemos eventualmente discutir isso mais à frente, mas há uns anos atrás, quando fizemos a escolha de que queríamos ter OutSystems para desenvolver um conjunto muito grande de novas plataformas aplicacionais que precisávamos desenvolver, investimos seriamente no assunto e, portanto, desenvolvemos tudo quanto é novo, quase tudo quanto é novo, é desenvolvido em cima da plataforma OutSystems. E, portanto, transformámos-nos no maior cliente de OutSystems, na maior plataforma instalada do mundo. E recebemos muitas vezes, e aí está um bocadinho o truque, recebemos muitas vezes visitas de potenciais clientes de OutSystems que nos vêm visitar, não porque nós sejamos particularmente sexy, porque a indústria seguradora já se percebeu que não é assim tão sexy, mas porque nós conseguimos criar um ecossistema que integre estes dois mundos de uma forma funcional. E, portanto, conseguimos integrar OutSystems com aplicações completamente diferentes, muito mais antigas, ou seja, coisas que à partida não seriam assim tão evidentemente possíveis. Mas nós conseguimos fazê-lo, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de processos de desenvolvimento, quer do ponto de vista de processos de trabalho. E, portanto, conseguimos fazer isso. Mas isso é um enorme desafio, porque nós estamos a falar de algumas das novas tecnologias que eu estava por ali, e são mais layers em cima deste ecossistema, e mais layers que têm que, mais uma vez, ser bastante funcionais para que nós possamos ter, no dia a dia, tudo a funcionar. Este slide eu não vou passar aqui, não vou perder aqui muito tempo. Isto é uma versão muito simplificada das nossas aplicações, muito simplificada, mas que está orientada a um eixo, que é este eixo aqui, dos frameworks de desenvolvimento. E, portanto, sim, nós temos COBOL, como vocês veem ali, sim, nós temos RPG, estão a ver ali, temos .NET, tipicamente onde aparece .NET também aparece Autosystems, porque nós usamos Autosystems, mas depois na prática desenvolvemos ou traduz-nos para .NET. Sim, temos SharePoint, temos muito pouco de Java, no caso, temos uma série de frameworks diferentes aqui, vocês estão a ver. Isto é a versão simplificada. Nós temos 400 aplicações, temos 800 servidores, temos milhares de data marts, temos mais de 10 mil teras de informação em storage. E, portanto, o grande desafio que nós temos no dia a dia é assegurar que tudo isto funciona e que é performante. Ok? E, tirando as caixinhas bonitas e a coisa que já gosta de ver, qual é o teu Google Learn para conseguir perceber a relação disto tudo para a real? Como é que tu navegas no instituto mantendo a coerência e a consistência destas coisas todas? Quando tu quiseres mexer numa coisa, qual é, como é que sabes onde é que isso liga a quê? Por repente. Há uma coisa chamada arquitetura empresarial. A arquitetura empresarial precisa desfrutar de coisas tipo... Eu estou a dizer o Google Learn porque a gente percebe que já tens algum instrumento adequado para isso? Começamos a ter, estamos a ter. Ou seja, não estamos tão sofisticados como gostávamos de ter, como gostávamos de estar, mas, ou seja, à data de hoje, nós começamos a ter instrumentos que nos permitem navegar dessa forma. Não é tão simples assim, não é imediato. Mas começamos a ter instrumentos que nos permitem fazer uma boa aproximação, digamos assim. É importante também dizer outra coisa. Estas caixinhas que aqui estão, por acaso, agora, felizmente, são poucas. Porque há seis anos atrás era muito mais. E, portanto, isso ajuda-nos imenso. Isso ajuda-nos imenso. Agora, há uma lógica, digamos assim, na nossa arquitetura, cada uma destas ferramentas tem um papel. Estás a par da capacidade nacional de fazer um Google Learning e levá-lo para a China, para o mundo, para a indústria toda de serviço mundial, através de vocês. Podemos conversar. Podemos conversar. Podemos conversar. Quer dizer, 200 são nossos internos e 100 são consultores externos. Nós suportamos quer a atividade afiada em Portugal, quer a atividade afiada no estrangeiro. Já perceberam que temos aqui expertise tecnológica de muitos tipos. Portanto, precisamos de pessoas diferentes. E temos papéis muito diferentes, que vão desde a malta do desenvolvimento, programadores, até business analysts, até arquitetos, até data scientists. Portanto, todos estes papéis têm espaço na nossa organização. E mesmo outros papéis que às vezes as pessoas não pensam, mas que também têm que existir. Coisas relativamente simples, como, por exemplo, então e quem é que faz um helpdesk? Alguém tem que fazer um helpdesk, porque há problemas para resolver, precisam de ser feitos. Quem é que trata dos temas de postos de trabalho? Quem é que trata da componente de metodologias? Quem é que trata da componente de project management? Ou seja, é preciso ter aqui uma infraestrutura, uma estrutura organizativa que dê resposta a tudo isto, onde existem papéis muitíssimo diferentes. E, portanto, quando muitas vezes as pessoas estão a estudar e pensam o que é que é um homem do IT, pensam que isto é um programador. Não é nada. Ou seja, o programador é um dos papéis possíveis. O programador, estou a ser muito simplista, como é óbvio. Mas é um dos papéis possíveis que se pode ter numa infraestrutura, numa organização como a nossa. Porque há múltiplos outros papéis. E alguns destes papéis até nem precisam de ser feitos por pessoas de engenharia informática, como vocês calculam. São pessoas com outras formações, com outras lógicas, completamente diferentes. Agora, há espaço e tem que haver espaço para todos eles, porque nós temos problemas para resolver todos os dias que têm a ver, que precisam de pessoas com perfis completamente diferentes. E, portanto, é um bocadinho esse tema. Portanto, só para terminar, e depois podemos entrar na parte das perguntas e respostas, para nós o IT é um desafio fantástico e é um desafio super interessante e é, de facto, um grande desafio, porque nós temos que fazer coexistir aquilo que é o negócio atual, que tem que funcionar, tem que ser eficiente, com aquilo que é a transformação para o digital. E hoje em dia, aquilo que se chama a transformação para o digital é, em grande medida, mas não só, potenciada pela tecnologia. E, portanto, as áreas de sistemas de informação têm aqui um papel crucial. Crucial. Porque, por um lado, temos que assegurar que fazemos aquilo que chamamos a modernização do legacy, e nós, legacy, felizmente, temos muito, e, portanto, temos bastante margem, com a adoção de novas tecnologias, digamos, nas camadas, nos pontos da nossa arquitetura, que fazem sentido, não é? E, portanto, não é em todo lado, não é ao longo de toda a cadeia de valor, mesmo que quiséssemos, nunca o poderíamos fazer do dia para a noite, portanto, tem que ser sempre um processo planeado, um processo pensado, e em que cada uma destas decisões de mudança tecnológica tem que ser devidamente contextualizada, para poder fazer sentido e para não pôr em risco o funcionamento do ecossistema. E, depois, do ponto de vista de processos de trabalho, a mesma coisa, ou seja, o processo de tradicional desenvolvimento, se vocês quiserem, o processo que nós chamamos de waterfall, tem que existir, não desapareceu, não desapareceu, estas coisas não desapareceram, continuam a existir e continuam a justificar-se em determinados contextos. Tem que ser, digamos, enquadrado e tem que ser contextualizado com outras formas de trabalhar completamente diferentes. E, portanto, numa organização como a nossa, ser agile, e nós queremos, naturalmente, ser agile, e queremos agile development, e, inclusivamente, até temos uma ferramenta que é ideal para fazer agile development, o que é o de systems, mas o tema não é um tema tecnologia, é um tema de processo, é um tema de pessoas, é um tema, em alguns casos, de, inclusivamente, de toda a organização e não só da organização de sistemas. E, portanto, por tudo isto, por termos que ser capazes de equilibrar um dos grandes desígnios ou um dos grandes objetivos da área da IT, que é ser absolutamente eficiente, fiável, estável, eu diria quase um relógio que não falha, mas, ao mesmo tempo, termos de ser capazes de transformar a organização, é por tudo isto que isto se torna um desafio interessante. E é um desafio que não é só um desafio tecnológico, é um desafio tecnológico, mas é um desafio organizativo, é um desafio de pessoas e de capacidades que temos que ter internamente e ir buscar fora, e é um desafio de negócio. Porque, hoje em dia, não é o IT que tem que ser ágil, a organização toda é que tem que ser ágil. E, portanto, o desafio, quando nós falamos de transformação do negócio, não é a transformação do IT, nem é a transformação da tecnologia, é a transformação de toda a organização para nos permitir responder àquilo que é, que são, digamos, as grandes mudanças, neste caso, do setor segurador e que aí vem. É isto. Aplausos Obrigada.